...da Pauperra, muito público como sempre, isto é o encontro que abordamos que a todo momento, e cá está, são imagens de ontem, estamos a ver o interior do MWN3R30 de Jorge Piquis. Aliás, ontem Jorge Piquis... ...está numa luta intercerte com Carlos Pudrigues. Foi o terceiro classificado nos treinos cronometrados. Nós estamos a ver agora exatamente o Piquis aproximar-se do local mais conhecido que é a Pauperra, com uma condução exemplar, com um aproveitamento de curva, uma travada restaurente, um gancho de esquerda, que é um de ex-libris desta prova. É, é exatamente aqui, que é o lugar da Pauperra. É a zona mais rápida, é a zona onde um piloto com mais concentração se distingue dos outros, porque... Curva das escadinhas, vamos ter que travar a escadagem para o S, e estamos já na fase superior da rampa. ...na zona da chicane. Esta chicane tem o fim, como as pessoas se percebem, de reduzir um pouco a velocidade, pois isto faz uma sequência muito rápida. Tem aqui este S, que é muito, muito rápido. Tem que ter muito coração, se depararem, para fazê-lo quase a fundo. Como viram, Jorge não reduziu, pelo contrário, desmultificou para a frente, o que implica que ainda está com muita força, com muita força para guiar muito pressa. Aqui o carro deve ir em quinta velocidade, vai em quinta velocidade, com uma velocidade que poderá atingir a ordem de 230, 225 km por hora. É evidente que é o sítio onde se nota a diferença dos carros mais potentes. ...estamos exatamente na parte final. ...nas barquetas, essa velocidade é bastante mais alta. Estamos agora aqui a ver a curva do fojo, é uma esquerda bastante longa. Digamos que aqui estamos no último terço da prova. É a sequência final para a travagem forte, que é um ganso de direita, que é a curva do Papa, que vamos ver neste momento. ...cá está a curva do Papa, já se pediu-se ali a ter de compensar ligeiramente na saída, e assim se realizava um terceiro tempo no Campeonato Nacional de Montanha. ... ...